Deus está sempre presente. No Salmos cento e trinta e nove um a seis o salmista afirma senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me assento e quando me levanto de longe percebes os meus pensamentos sabe muito bem quando trabalho e quando descanso todos os meus caminhos te são bem conhecidos antes mesmo que a palavra me chegue a língua tu já conheces inteiramente tu me cerca senhor por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance é tão elevado que não o posso atingir segundo o salmista Deus é maravilhosamente pessoal conhece tudo tem todo o poder e está presente Deus é presente compassivo e envolvido em todos os detalhes de quem somos e como estamos ele está presente nos dias difíceis e ouve quando buscamos o salmo cento e dois dezessete afirma responderá a oração dos desamparados as suas súplicas não desprezará Deus por causa do senhor Jesus faz com que a presença dele seja sempre real pela obra poderosa do espírito santo ele se comunica conosco e podemos falar com ele a qualquer hora a qualquer momento e sobretudo e todos sabendo sobre a presença de Deus você precisa buscá-lo vá ele e conte tudo o que passa em sua alma o senhor mesmo afirma em jeremias vinte e nove doze então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei Billy Graham escreveu sobre a presença de Deus em sua vida em momentos difíceis eu tenho meus momentos de profundo desânimo eu tenho que ir a Deus em oração com lágrimas nos olhos e dizer ó Deus me perdoe ou me ajude Deus está sempre presente por isso vá a ele